O que é o sapo? Deixa a gente ser feliz, cara. Porque a gente não aguenta mais passar por isso aí, não, cara. Sabe? É qualquer time médio, qualquer time pequeno, qualquer time que aparece na frente de São Paulo na Copa do Brasil, é um drama de um caralho. Aí quando você pensa pra pôr 2x0 lá, tá de boa. Morumbi, 50 mil pessoas, São Paulo Esporte, o único time da Série B na Copa do Brasil. Tá de boa. Começa o jogo 1x0. Porra, tranquilo, bota no Fla-Flu aí, compadre. Esquece. Vamos ver o Fla-Flu que vai ser uma pica. Esse aí já foi. Irmão, sério. Não tem condição, cara. Não tem condição. O São Paulo na Copa do Brasil é um caso muito sério. Mas independente da Copa do Brasil, esse jogo é bom pra cair um pouco na real. Dos ótimos resultados colocados. Ah, porque o Dorival Júnior chegou, o São Paulo está maravilhoso. O São Paulo não está maravilhoso. O São Paulo ganhou todos os resultados do Dorival. Todos eles. São óbvios. Não tem nenhuma vitória improvável. Não tem nenhum jogo que você fala, caralho, esse jogo é... Não. Tudo resultado óbvio. Tudo resultado que o São Paulo normalmente faria. Não do jeito que estava. Mas um São Paulo jogando ok, venceria os jogos que venceu e empataria os jogos que empatou. É isso. Não tem nenhum milagre ali. Só que o torcedor do São Paulo está cada ano... Cada ano que fica mais longe as conquistas do São Paulo. Mais jovens torcedores influenciados pelo momento acreditam que o São Paulo tem que se contentar com isso. E o Dorival está fazendo um bom trabalho, tá? Não estou questionando o Dorival, não. Mas isso não é o São Paulo e isso não é motivo para euforia. Aí vem o jogo que interessa. E aí pela primeira vez você pega esses jogadores de São Paulo e fala, vem cá. Agora é para valer. E aí a gente descobre porque boa parte desses jogadores tem 27, 28, 29 anos e não tem nada na carreira ou então ninguém quer. Porque não são vencedores. Os meninos podem ser vencedores. Esses caras, esses mais velhos, não é à toa. Entende? Tem uma lógica nisso, cara. Tem uma lógica quando vários jogadores de 30 anos de idade com passagens de times grandes não ganharam nada. Tem uma lógica. Pode ser que você seja azarado. Mas todos têm que ter vencedor no time. E o São Paulo não tem. O São Paulo é um time de derrotados. Há muitos anos. O São Paulo se contenta com o perfil de jogador derrotado. E hoje o São Paulo quase passou uma vergonha histórica. Não porque perder para o esporte na Copa do Brasil é... Não é isso. O São Paulo podia ter perdido o jogo lá de 1 a 0, ganhar daqui de 1 a 0 e depois perder o jogo. Tudo bem. Está tudo dentro do normal. Agora, você abrir 3 a 0 com 50 mil pessoas no Morumbi e deixar o jogo virar para o esporte 3 a 1 com você fazendo cera com 10 minutos no segundo tempo perdendo o jogo de 2 a 1. De virada. O que é isso, cara? Tudo bem. Eu já desisti da molecada. Eu sei que a molecada acha que está normal e tal. Lembra quando foi libertador do jogo do Brasil? Contra o Palmeiras? Não. Final do Campeonato Paulista. O São Paulo foi jogar final de Campeonato Paulista contra o Palmeiras. E o São Paulo fez cera com 2 minutos de jogo. E teve gente que... Ah, não. Veja bem. Usamos o regulamento. Que regulamento? Que regulamento? Que time grande que se presta a isso? Cadê a porra do perfil do São Paulo? Cadê a noção de que clube você joga? Cadê a grandeza do São Paulo? Não é o resultado não, cara. Você pode ganhar ou perder. Isso é parte do jogo. Mas a postura do São Paulo fazendo serinha. Com o começo de um tempo inteiro. Dentro de casa com 50 mil pessoas. Se o São Paulo tivesse perdido para o esporte. Eu juro para vocês que eu ia estar chateado. Mas eu ia estar aqui falando que se fudeu e mereceu. Porque... O que acontece, gente? Tomou um 4 do Palmeiras numa decisão lá? Tem que tomar mesmo. Tu vai para o jogo. Jogou o jogo. Peitou o jogo. E perdeu? Beleza, irmão. A gente vai ficar chateado. Agora. Fugir do jogo? No primeiro jogo que chegam para você e falam. Então, rapaziada. A fase está boa e tal. Mas hoje é para valer. Hoje não tem brinquedo. Aí faz isso. E aí quer que o torcedor não fique desconfiado? Quer que o torcedor do São Paulo, aquele mais consciente, consiga olhar para isso e falar. Não, esse time é confiável. Não, não é confiável. Agora vem o que aí? Exceção feita a Bahia e a América Mineira, que são dois times inferiores ao São Paulo, que podem cair com o São Paulo na Copa do Brasil. Se não for isso aí, é Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Vai fazer o quê? Vai dar toquinho com três minutos no segundo tempo e vai estar fazendo cera? É outro patamar. Nós vamos brigar com um cachorro do nosso tamanho. Agora, se a gente não consegue bater no cachorro, a gente não consegue bater no pudo. E nós estamos prontos para jogar com o Doberman? Porra, irmão. Não é possível. Até quando a gente vai passar pano para isso? Até quando que o torcedor do São Paulo vai se contentar com um miserável, com um futebol miserável, com um resultado miserável? Isso não pode ser normal. Não é o resultado do jogo que eu estou questionando. O que eu estou questionando é a postura. A gente não pode achar normal que um clube do tamanho do São Paulo, e sim, eu me refiro a um dos maiores clubes do mundo. E não é a minha opinião, não. O São Paulo é um dos maiores clubes do mundo, ponto. Eu estou cagando se alguém pensar o contrário. Isso é fato. O São Paulo é um dos maiores clubes do mundo. O São Paulo não pode entrar em campo quando é um time da Série B e começar a fazer toquinho para fazer cera para carregar um segundo tempo inteiro no jogo que você está perdendo diante de 50 mil pessoas. Não pode fazer isso num clássico contra o Palmeiras. Não pode fazer isso como voltou da Copa do Mundo, se eu não me engano, em 2018, no Maracanã contra o Flamengo. Desde quando o São Paulo é um time que faz serinha para ganhar jogo fazendo faltinho, caralho? Desde quando eu tenho 44 no São Paulo e nunca fez isso? Agora nos últimos anos isso é normal. Virou uma coisa recorrente. Um jogo aqui, outro ali, amanhã a gente dá uma empatadinha aqui, aqui a gente faz uma sirena. Aí jogou com o regulamento, fiz o regulamento no cu. Fui o regulamento no cu. Regulamento é um caralho, meu irmão. Tem noção do que significa aquela porra daquela camisa? Toda hora essa merda. Aí de novo o São Paulo entra num jogo decisivo e os caras têm síndrome do pânico. Pô, como é que vai confiar nisso aí? O que vai acontecer ali? Eu espero que o Dorival chegue no vestiário hoje e dê uma chacoalhada do tamanho, como se tivesse sido eliminado, que é para os caras se ligarem no seguinte, meu irmão, daqui para frente é o seguinte, se jogar de novo desse jeito, clássico, decisão e o caralho, vai na merda aqui. E a merda que eu estou falando não é a demissão do Dorival. O São Paulo precisa começar a tomar medidas em janelas de transferência surpreendentes para o próprio elenco. Porque é assim, você pega uma janela de transferência e vende dois jogadores que ninguém espera que sejam vendidos. Você fala assim, mas por que vendeu esses dois aqui? Então, eu vendi esses dois aqui. Diz para o grupo isso. Eu vendi esses dois porque eles estão aqui há X anos, eles nunca conquistaram uma vitória em clássico, então eles não têm perfil para jogar no São Paulo. Porque a impressão que dá é que o São Paulo não se importa com nada disso. O São Paulo olha o campeonato no final do ano, pega aquelas estatísticas do PVC, sabe? E fala assim, 16 jogos, 22 gols, 36 empates e 12 passes, não sei o que. Ah, tá bom. Não, tá bom não. Como é que foi os clássicos? Como é que foram as decisões? Como é que foram os mata-mata? Como é que foi contra o Grêmio lá? Como é que foi contra o Inter lá? Como é que foi contra o Galo lá? Como é que foi no Morumbi? Eu não quero saber mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais o São Paulo terminar a temporada do campeonato contando os pontos que ele fez com o Mogi Mirim e com a América Mineira. E eu não aguento mais essa merda. Eu quero saber de quanto nós ganhamos o clássico. Eu quero saber que clássico nós vamos ganhar. Eu quero título. Eu quero chegar na final. Eu quero chegar contra o adversário numa semifinal, numa quarta de final de Copa do Brasil e ser melhor do que o adversário. Mandar no jogo. Ser São Paulo. De uma maneira que a molecada já nem conhece mais. Mas nós somos mais velhos. A gente sabe do que a gente tá falando. Tem uma frase que o São Paulino gosta muito. Que é a maior frase que pode identificar o São Paulo na história. Torço por um clube cuja sua grandeza não está em conquistar títulos e sim merecê-los. Podem incluir isso vitórias, grandes partidas, atuações, gestão e etc. O São Paulo sempre foi merecedor de ser taxado como um dos maiores clubes, se não o maior clube da América. Hoje o São Paulo é mais um. E pra muita gente tá tudo bem. E pra muita gente tá tudo bem. Tchau, tchau.